Olá, amigos, mais uma vez nos encontramos no programa Plantão de Respostas do Centro Espírita União, onde conversaremos a respeito de algumas questões enviadas pelos frequentadores e pelos trabalhadores da casa, à luz do conhecimento adquirido na doutrina espírita. Quem são os espíritos guias ou mentores? Espíritos guias ou mentores são aqueles que comprometem a ajudar, proteger, dirigir aos encarnados, também aos desencarnados, eles precisam também de mentores e orientadores, não sendo simplesmente isentos de protetores, orientadores, guias, mentores. Eles também precisam de direção. Depende do padrão de evolução dos espíritos, eles os têm, mas nós temos sempre a proteção, a orientação divina, que é muito maior do que tudo. Mas, tal qual pais, professores, amigos, os espíritos protetores e mentores, eles existem em padrão de conhecimento e moralidade muito diverso. Ou seja, os espíritos protetores, guias e mentores, eles não sabem tudo. Eles estão submetidos às leis divinas. Dentro das leis divinas, eles estão submetidos à lei do progresso. E eles precisam trabalhar pelo próprio progresso. E utilizam esse trabalho de proteção, orientação, de direção, como mais uma forma de angariar conhecimento e de realizar trabalhos. Porque nós precisamos saber que eles nos protegem. Porque a seu turno, quando eles reencarnarem novamente, dependendo do tipo de padrão do espírito, eles precisarão de proteção aqui na Terra. Mas a nossa condição é de saber que o espírito protetor é um espírito, na grande maioria de nós, um espírito chamado espírito ainda imperfeito. Nós temos, no capítulo 33 do livro Entre a Terra e o Céu, do nosso André Luiz, Psicografia do Chico, uma fala muito clara, sucinta, mas muito esclarecedora a respeito do que é um mentor. E eles dizem, numa passagemzinha desse capítulo, que eu destaquei, dizendo a seguinte, a ideia de um ente divinizado e perfeito invariavelmente ao nosso lado, ao dispor dos caprichos ou sabores das nossas condições de encarnado, não concorda com a justiça divina. E isso é a grande realidade. Nós recebemos de outras religiões a ideia de que um ser superior ficaria cuidando de nós 24 horas por dia. Essa ideia precisa ser colocada de lado, porque os espíritos têm mais o que fazer para o seu próprio desenvolvimento e progresso. E cuidar de gente comum? Gente comum cuida. Não precisa de ser um espírito superior. Que vínculo existe entre o mentor e seu protegido? E qual é a sua tarefa? Então, nós já dissemos, eles não são babás de gente grande e teimosa. Eles não permanecem 24 horas por dia ao nosso lado. Eles têm muito mais o que fazer. O seu vínculo é um vínculo de trabalho, de produção, de cuidado. Se o encarnado, ele é produtivo, ele é trabalhador, ele é interessado, o espírito vem ao lado dele mais tempo. E mais ainda, outros espíritos podem vir a associar-se no trabalho desse mentor. Ou seja, ele angaria outros mentores. Mas, por outro lado, se ele é preguiçoso e indisciplinado, até esse mentor vai embora. Ou seja, o mentor respeita o nosso livre-arbítrio e deixa o seu tutelado ao lado daqueles que ele escolheu para serem os seus mentores daquele tipo de atividade que ele realiza, ou que ele se interessa. Nós sabemos que existem médiuns que no começo do seu trabalho receberam mentores de elevada hierarquia, espíritos com capacidades muito elevadas. mas, ao perderem o fio da miada do seu trabalho com interesses pessoais, ou até interesses menores e criminosos, os seus mentores foram embora e deixaram ele ao sabor das companhias que ele escolheu. As comunicações mediúnicas são transmitidas somente por mentores de elevada condição espiritual? Não, não, não. As comunicações mediúnicas têm que ser divididas naquelas de interesse pessoal, de interesse de pequenos grupos e de interesse coletivo maior para a humanidade. Aquelas comunicações de interesse pessoal para pequenos grupos são transmitidas por espíritos comuns, por espíritos com um certo esclarecimento, mas a gente tem que lembrar que os espíritos que transmitem as comunicações têm a responsabilidade naquilo que eles falam. Então eles pedem autorização para que aquilo seja feito. Mas, assim, nós temos que lembrar, como falamos há pouco, que os espíritos que envolvem a Terra, na sua grande maioria, são espíritos imperfeitos. E existem, entre eles, aqueles chamados pseudo-sábios, os espíritos sistemáticos e interesseiros. Então a gente tem que tomar muito cuidado nas mensagens que são transmitidas, porque nós temos a responsabilidade naquilo que a gente absorve. Então, assim, o médium, se ele é um médium de elevada moralidade, se é um médium interessado no trabalho, espíritos superiores o procuram. Como já dissemos, se ele, por outro lado, é indisciplinado, parte para interesses menores e interesses pessoais, os espíritos também, nessas mesmas condições, o procuram e dão as comunicações nessas condições. Assim, nós temos comunicação de todo o padrão, mas a grande maior parte delas não são de interesse coletivo, mas sim de interesse pessoal. Assim sendo, quando o mentor transmite uma simples mensagem, ou um livro, através de um médium, quem é o responsável pelo conteúdo? Nós somos responsáveis por todas as ações que nós participamos. No mínimo como coautor, assim diz a justiça divina, e a justiça humana. Então, assim, se um espírito orienta alguém a fazer alguma coisa, esse espírito pode ser encarnado, inclusive, porque existe comunicação entre encarnados, existe comunicação do desencarnado para o encarnado, e a gente tem a responsabilidade daquilo que nos é sugerido de qualquer forma. Muita gente procura orientação espiritual e toma aquela orientação espiritual, às vezes até nas mediunidades, com todo respeito, mas nas mediunidades pagas, nas mediunidades interesseiras que existem aí pelo mundo, e a gente não nega que seja mediunidade. Mas espírito superior não se dá esse tipo de trabalho. Então, de ficar a serviço de pagamento de médiums. Então, assim, cuidado com esse tipo de orientação. A responsabilidade do médium é muito grande, e ele vai pagar caríssimo por esse tipo de associação que existe. Então, o médium, ele é responsável. Muita gente traz questionamentos, entre aspas, legais, dizendo que alguém agiu ou tomou determinada atitude por orientação ou por sedução de um determinado espírito. Se ele fez, ele é participante. É porque ele se interessou. Ninguém obriga a gente a determinadas coisas. Mas sim, o nosso interesse é que leva a aceitar a sugestão de outra pessoa. Isso acontece entre os encarnados ou na nossa relação com o mundo desencarnado também. Pode existir situações em que o médium transmita a sua opinião e não a do mentor em uma mensagem? Então, se existem espíritos no plano espiritual, em padrão variado de moralidade e conhecimento, nós também temos aqui, entre os encarnados, médiums de padrão variado de conhecimento e moralidade e de interesses, inclusive. O nosso Chico, que não perdia uma oportunidade para ensinar, e de uma maneira humilde, ele sempre se colocava como exemplo, ele dizia assim, olha, tudo que existe na obra da qual eu participo com os espíritos, de correto, verdadeiro, claro, produtivo, deve ser o plano espiritual. Tudo que houver de questionável, de errado, de incorreto, deve ser a minha interferência. E concluía, como a gente já sabe, por orientação no livro dos médiums, dizendo assim, o melhor médium, aquele que interfere menos na comunicação. Mas os médiums sempre interferem. Mas nós sabemos que existem médiums que interferem muito e muito. Mentores já reconhecidos pela sua elevação espiritual podem transmitir orientações banais ou erradas? Jamais. Eles não se interessam por esse tipo de coisa. Nós, ao analisarmos uma mensagem e encontrarmos tendenciosidades, clichês, citações já feitas por outros espíritos, que são chamadas cópias de outras citações, como se fosse que existem no meio científico, onde a gente retira coisa dos outros e como se fosse nossa. Então, isso existe também na espiritualidade. Então, quando os espíritos, numa comunicação, entram nas querelas humanas, quando os espíritos trazem tendenciosidades ou até animosidades, separatismos, pode eliminar essa mensagem. A gente conhece nas religiões aquelas religiões que se dão exclusividade de entrada na espiritualidade superior, que seria o céu. Comunidades que tomam as comunicações de espíritos para se dizer povo eleito ou privilegiado. Isso não existe. Nós somos todos filhos de Deus, os espíritos superiores se interessam por todos, como Deus se interessa por todos nós, assim como Jesus. Por que André Luiz, na série Nosso Lar, atribuiu nomes fictícios aos personagens que descrevem? Bom, porque nós temos que nos renovar. Essa é a grande ideia. E segundo, o próprio André Luiz, quando se apresentou ao Chico, o Chico perguntou o seu nome. E o André Luiz diz para o Chico assim, qual o nome do seu irmão que está dormindo no quarto ao lado? E o Chico responde, André Luiz. E o André então fala assim, esse será o meu nome a partir de hoje. Para não criar idolatria. E se eu utilizo o nome de que eu tive a vida quando encarnado para uma citação quando eu estiver de volta à pátria verdadeira do plano espiritual, eu vou envolver a minha família, eu vou envolver meu nome de família, eu vou envolver os afetos e desafetos. então isso não deve permanecer. A renovação deve acontecer. Mas quando eu cito num determinado fato algum nome que possa ser reconhecido, aquele espírito pode não estar suficientemente equilibrado e eu mexer em chagas vivas, em dívidas ainda não corrigidas. Isso é uma falta de respeito. Fundamentalmente, a gente também deve falar o seguinte, a gente não deve melindrar os desencarnados e nem os encarnados. Eu não tenho autorização de fazer uma citação a respeito de algum encarnado sem autorização dele, a espiritualidade superior não faz isso. Nós temos na introdução de dois livros do nosso André Luiz, o E a Vida Continua e Sexo e Destino, onde eles dizem o seguinte, olha, está escrito na introdução. Nós pedimos autorização a todos os espíritos envolvidos nesses dramas verdadeiros e utilizamos nomes fictícios para não melindrar a comunidade ou a eles mesmos. Então, assim, a espiritualidade superior, quando vai se comunicar, a gente tem que saber que eles tomam muito cuidado nesse sentido. E também para não criar idolatria, para não criar dependências. Então, por que frequentemente surgem mensagens mediúnicas de espíritos usando o nome de sua última encarnação ou até mensagens de espíritos respeitáveis no campo da religião, da ciência ou até da política humana? Tomem essas mensagens com muito cuidado, porque na maioria das vezes, se não a totalidade das vezes, não estamos falando de tudo. Olha lá, é muito cuidado nisso que eu vou falar. É assim, nas mensagens comuns do dia a dia, nos momentos de necessidades das comunidades, surgem comunicações através das redes sociais, até livros, onde as pessoas colocam nomes respeitáveis, colocam até um currículo breve dizendo o seguinte, olha, um autoespecialista em determinada área da ciência, do conhecimento médico de nome tal, transmitiu essa orientação. A gente precisa tomar isso com muito cuidado, porque eles estão objetivando validar uma comunicação. Não é o nome que se assina, mas sim o conteúdo da mensagem que deve ser observado. o livro dos médiuns traz esse tipo de orientação. Analise a mensagem e não o nome que assina. E toda vez que vier um nome muito pomposo, muito significativo, analise essa mensagem duas vezes. Assim, como reconhecer a comunicação de um espírito elevado? Ah, então, os espíritos elevados cuidam de coisas superiores. Eles utilizam a didática de Jesus, falam pouco para dizer muito, não trazem palavras prolixas, não trazem significados ocultos. Lógico que a gente tem que ler e entender aquilo que eles falam, mas eles são cuidadosos para conosco. Eles trazem mensagens para que todos possam entender aquilo que eles estão falando. Então, a gente deve observar o seu conteúdo, conteúdo, a maneira com que eles falam não trazem palavras indevidas. Na obra do Chico, a gente diz assim, que não existe uma palavra indevida. Não traz animosidade de visionismos, não traz proteção para determinados grupos, simplesmente. Essa é a maneira mais prática de observar. Nós temos um exemplo muito interessante de uma comunicação de espírito elevado no livro Obreiros de Vida Eterna do nosso Chico, André Luiz, em que um espírito que habita círculos elevados do entorno da Terra, de nome Asclepius, vai se manifestar numa comunicação de orientação para um trabalho a ser desenvolvido por equipes de nosso lar e ele se manifesta lá em nosso lar através de um meio de transcomunicação eletrônica de tão elevado que ele vinha ele não vinha pessoalmente a fazer uma reunião ele tem muita coisa interessante e superior para realizar mas ele veio acudir uma necessidade daquele grupo e ele quando questionado colocado o problema diante dele Asclepius não dizia palavra nenhuma ele puxava um pergaminho para cada questionamento e ao desenrolar o pergaminho ele mostrava uma mensagem de Jesus no seu evangelho então o André Luiz em determinada condição ele diz assim eu acho até muito muito forte essa comunicação essa fala do André ele diz assim qualquer pessoa que tiver mais que duas semanas de evangelho não precisa de orientação de mentor ele já sabe julgar e tomar conduta não é bem assim né para nós ainda espíritos limitados né André seja um bocadinho misericordioso para com a gente mas de que se ocupam esses espíritos elevados tal qual Eurípides Barçanufo Bezerra de Menezes Emmanuel por exemplo então eles ocupam-se da educação do homem eles ocupam daquilo que se encontra no evangelho segundo o espiritismo no seu capítulo 11 que diz assim o objetivo das religiões é melhorar o homem a religião que não melhora o homem não cumpre o seu papel ou seja como melhorar o homem melhorar o homem é educando o grande objetivo das das comunicações desses espíritos de elevada hierarquia é educar mas a gente sabe que o papel da doutrina espírita o papel das religiões deve ser vamos expandir para as outras religiões também claro porque elas também cumprem esse objetivo devem cumprir esse objetivo que é consolar esclarecer e propiciar a educação esse é o trabalho dos espíritos elevados eles não se metem em querela eles não vivem se metendo em assuntos momentosos e transitórios então esse é o grande papel desses companheiros espirituais sempre educar educar e educar as mensagens desses espíritos superiores e dirigentes da humanidade dão soluções e apontam responsáveis pelos dramas humanos olha já dá para perceber pela pergunta que não é espírito elevado que faz isso não primeiro o espírito elevado se eles respondessem a todos os questionamentos das dúvidas da humanidade eles causariam um processo de impedir a evolução e a educação da gente porque eles tirariam nosso trabalho nosso esforço então eles não causam dependentes eles não produzem dependentes eles eles auxiliam através do esclarecimento do esforço que nós utilizemos o nosso conhecimento que nós procuremos um determinado caminho para o desenvolvimento e solução daqueles problemas que nos ocorrem nós sabemos e esclarece a doutrina espírita que diz assim que os espíritos superiores não querem dependentes para que eles fiquem cuidando para justificar sua existência eles querem que nós nos eduquemos que nós nos desenvolvemos para que nós sejamos também felizes elevados produtivos e livres como eles o são porque se eles trouxessem solução para nós eles causariam aqueles submetidos a eles então toda necessidade nós os procuraríamos e isso não é o objetivo da doutrina espírita mais ainda se eles trouxessem responsáveis pelos dramas humanos o que eles causariam eles causariam acusações então espírito elevado não acusa ninguém muito pelo contrário eles libertam as pessoas eles acodem os necessitados então assim quando houver qualquer observação de acusação aí a coisa já não é de espírito elevado certa feita numa reunião de um centro espírita muito importante perguntaram ao Chico Chico peça o Emmanuel isso numa reunião de diretoria peça o Emmanuel para que ele aponte quem dentro de nós aqui é o ladrão nessa instituição o Chico diz assim o Emmanuel disse para que eu falasse a vocês que aquele dentro de nós que não foi pego porque todos nós roubamos a alegria dos outros as possibilidades dos outros nós roubamos o equilíbrio alheio então diz assim todos nós somos imperfeitos ou seja ele não deu uma saída elegante ele mostrou que todos nós somos necessitados e aquele irmão necessitado que se encontrava naquela instituição ele ele por si só se afastaria portanto quanto valor devemos atribuir as mensagens mediúnicas sobre a origem do vírus da covid e sobre as medicações para a doença por ele causada com muita cautela olha só acabamos de dizer que os espíritos de elevada hierarquia não se não se metem a a da solução ou ficar interferindo nas ações humanas então o que que acontece assim toda mensagem que anda pelas redes sociais toda mensagem que a gente encontra até em livros com esse sentido a gente precisa tomar muito cuidado com esses conteúdos porque dificilmente isso tem valor de verdade e se for uma verdade é uma verdade transitória porque a gente sabe que no conhecimento da nossa vida de médico que o próprio conhecimento médico nas faculdades a gente diz assim que a medicina utiliza verdades transitórias com finalidades didáticas ou seja tudo é progresso tudo é desenvolvimento e eles não apontariam uma solução que não fosse definitiva eles auxiliam o homem a trabalhar e o próprio Kardec em determinado momento ele diz assim no livro dos espíritos no livro dos médiuns ele fala assim se a qualquer momento a ciência se contrapuser a religião fique com a ciência sabendo que a ciência ela se encontra em desenvolvimento sabendo que a ciência ela é imperfeita ainda entre os homens mas é o melhor que a gente pode ter naquele momento então assim a espiritualidade não vem aqui para substituir o trabalho do homem e causar polêmica entre ciência e religião isso já causou muito problema para a humanidade o que a espiritualidade vem fazer aqui é dar ao homem possibilidade de crescimento e desenvolvimento dentro desse contexto que pensar da afirmação em mensagens mediúnicas de que estamos vivendo um surto de obsessão jamais visto e de uma guerra contra o trabalho cristão isso é espalhar medo isso é espalhar desequilíbrio se alguém vira para a gente e fala o seguinte olha existe uma guerra da espiritualidade inferior contra a humanidade encarnada isso é a coisa mais horrível a espiritualidade superior não transmitiria esse tipo de mensagem isso é dar valor às sombras a espiritualidade inferior que ela não tem sim nós devemos respeitar tomar cuidado mas assim uma das formas mais terríveis que existe de desequilibrar alguém é o medo e a culpa isso é causar medo todo o trabalho para o bem e para o progresso sempre contou em toda a história da humanidade com o ataque da espiritualidade inferior porque eles tentam impedir o progresso mas eles não vão conseguir impedir o progresso porque o progresso é uma lei divina então tenhamos paz tranquilidade dentro de nós e saibamos que como disse Jesus numa frase muito simples que dá solução para tudo isso que a gente está vivendo nesse momento que é para olhar vigiar e orar olhar para aprender o máximo daquilo que existe ao nosso de redor mas olhar com bons olhos porque Jesus foi claro se os nossos olhos forem bons nosso espírito terá luz e se ele tiver luz ele vai ter produção vigiar não para vigiar os outros num processo de persecutório então é para vigiar as nossas atitudes vigiar aquilo que a gente coloca no nosso interior e não de desconfiar dos outros e orar para que a gente mantenha uma ligação com a espiritualidade superior porque lá nós encontramos a solução a força porque de lá vem a misericórdia e a consolação que assim seja para que a gente